Hoje, eu vou cantar pra você Que está aí em tristeza Dizendo o que fazer Teu coração tem angústia Foi que Tua casa foi ao chão Queimaram Tua cidade E você fez uma oração Senhor, sou Teu valente E tudo quero reconstruir Segura e firme, guerreiro Que a Tua carta vem aí Deus dá ordem pra você Vai Reconstitui os muros da Tua vida Vai E com a fé você vai guerrear Vai Deus dá ordem pra você agora e não vai E com a fé você vai guerrear Senhor, sou Teu valente E tudo quero reconstruir Segura e firme, guerreiro Que a Tua carta vem aí Deus dá ordem pra você Vai Reconstitui os muros da Tua vida Vai E com a fé você vai guerrear Vai Deus dá ordem pra você agora e não vai Que com a fé você vai guerrear Beleza No 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 Tchau, tchau.